Consegui uma abraça. Tá um pouco... De novo. Tá uma abraça. Não. De novo, não! O material deve acabar. Eu tô desperdiçando muito, meu irmão. Esse material preciso ficar... Eu só vou aumentar a quantidade amanhã. Não, não vou desistir, mas eu vou desistir. Mais uma vez, uma vez, uma vez. Vamos, vamos, vamos!